Eu sou Roberto Freitas, um observador assíduo do céu e também terrestre de natureza, e tenho hoje a satisfação de apresentar para vocês o Telescópio Refrator Greca 970. 900 pela sua distância focal, que é o percurso da luz dentro dele, e 70 é o diâmetro da objetiva. Abrindo a caixa, vamos retirá-lo e colocá-lo já em cima da mesa. Sem esquecer, sobretudo, do case que vem de presente. E que você, tranquilamente, poderá, quando colocar o Telescópio dentro do case, carregá-lo como uma mochila. Abrindo agora o seu Telescópio, você vai tirar o manual e a garantia dele, já coloca do lado, mas não esqueça de ler depois. E uma caixa vazia, para que as outras não fiquem se mexendo. O contrapeso, a caixa dos acessórios, a montagem, o tripé e, por fim, o Telescópio. Apresentamos agora o conteúdo que completa todas as peças do Telescópio para uma boa observação, começando exatamente pelo contrapeso. O contrapeso, ele vai ser fixado na montagem do Telescópio, para balancear o peso do Telescópio com o próprio contrapeso. As oculares que fazem parte dos acessórios e os demais acessórios. Você tem três oculares, uma de 4 milímetros, uma outra de 12,5 milímetros e uma terceira de 20 milímetros. Isso significa que você vai ter vários aumentos, conforme a sua necessidade de observação. Também vem o buscador do Telescópio, que, por ter seu campo de visão mais amplo, você vai conseguir localizar o objeto por ele e, quando olhar na ocular do tubo de foco, o mesmo objeto que você localizou vai estar no teu campo de visão. E, para isso, você vai ter que fazer uma regulagem mais para a frente. Dois manetes para que você regule a montagem do Telescópio, para ter dois fatores eficientes. O primeiro deles é você compensar o giro da terra e, o segundo, é você, através dessa peça, fixar esta peça, que é o contrapeso. Essa outra pecinha chama-se Erecti-I-Pis, que significa que você vai poder observar do jeito que os olhos veem o objeto, ele vai dar a mesma fidelidade de observação. Essa outra lente é chamada de lente Barro. Ela tem a finalidade de aumentar o resultado obtido pela ocular que você escolheu para ter determinado aumento. dois manetes que vão ser colocados na montagem. Um manete maior, ele vai te dar o aferimento, a regulagem do eixo da declinação. E o menor, ele vai te dar a regulagem do eixo horário. Também vem um espelho diagonal, ele vai ser colocado no tubo de foco, ele encaixa por essa parte no tubo de foco do telescópio, e essa outra parte é exatamente onde vai a ocular escolhida para observação. Esses são os parafusos para prender no tripé essa bandeja, que é uma bandeja que a gente chama bandeja porta acessórios. Você vai ter a possibilidade de deixar sempre à mão os acessórios, sejam eles oculares, sejam eles lentes malos, erectins, tudo aquilo que se vai precisar para a observação, na hora que ele estiver devidamente colocado, vai tudo isso estar à sua mão. Finalmente, a base da montagem, que vai ser afixada no tripé. Ela vem com um parafuso, que na hora que você coloca as pernas do tripé, ela vem com um parafuso de fixação da montagem. Nós estamos falando sempre em montagem. É uma coincidência, porque nós estamos fazendo uma montagem de um telescópio com todas essas peças, e por uma coincidência, esta outra peça chama-se montagem. É a montagem equatorial. Então, para que a gente coloque em cima do telescópio, eu deixe-a preparada para interagirmos com o telescópio, eu vou ter que soltar esse parafuso, que é o da declinação, ou essa borboleta, e girar 180 graus, para que você possa, com tranquilidade, já deixá-la na posição correta. Soltamos e giramos. 180 graus. Estando ela desta forma, vocês estão vendo uma escala, que é a escala de latitude. Aqui, no Hemisfério Sul, em qualquer lugar que a gente esteja, tem uma latitude diferente. Ali em São Paulo, é 23,3. Então, vamos colocá-la na nossa latitude de São Paulo. Vou soltar o parafuso, e aqui, eu vou girá-la, para que você possa ver com tranquilidade, a latitude de São Paulo. Olha, eu cheguei aqui, em 23,3 milímetros. Eu aperto, para fazer a fixação. E ela já está pronta, para nós, depois que nós montarmos o tripé, colocar esta montagem, e depois, o telescópio. vem também um acessório, que nós chamamos, parafuso de contenção. Esse parafuso de contenção, é colocado na base, aqui da montagem, para que, com o contrapeso colocado, e com o telescópio, ele não sofra, nenhuma variação, para baixo, e prejudique, aquilo que nós já, fizemos, que foi, a colocação, da latitude, correta do local. abrindo, o tripé, vem, três peças, que nós vamos, proceder, a própria montagem, aliás, nós vamos fazer, essa montagem, de forma separada, para que vocês, interajam, muito bem, com ele. Finalmente, telescópio. O telescópio, ele é, como eu falei no início, um refrador, significa, que ele não tem espelho, ele tem, uma lente objetiva, aqui nessa ponta, e no outro lado, você tem, a ocular. Lembrando, que a lente, objetiva, ela é, responsável, pela, percepção, e absorção, de luz. Ela é feita, por essa lente, onde você tem, o protetor de urbano, que se tiver, alguma garoa, ele não vai, ter contato, com a lente. E do outro lado, você coloca, a ocular. Seja ela, qualquer uma, daquelas três, que proporcionam, aumentos diferentes. feita, feito isso, tirando a tampa protetora, de um lado, tirando a tampa protetora, do outro, você, recoloca, a abraçadeira. deixando, deixando sempre, essa parte, para baixo, onde você, vai, fazer, a sua, observação. Aperta, o parafuso, mas, não aperta, totalmente, porque, nós vamos, fazer ainda, uma, regulagem, não é? Essa regulagem, é de balanceamento. Para montarmos, o tripé, nós temos, que incluir, a perna, do tripé, exatamente, na base, porque, ela vai receber, exatamente, a montagem, equatorial, que vai ser, colocada, nessa, cavidade, que vocês, estão vendo. Apertamos, o parafuso, e, vamos, repetir, exatamente, o mesmo, processo, nas outras, pernas, do tripé. E, vamos, ainda, já, travar, como ele é, telescópico, vamos, travar, a pata, do tripé, que, exatamente, nessa, parte, e, ela, vai, ficar, já, fixada, e, travada, depois, nós, escolheremos, a, a, altura, que, nós, vamos, trabalhar, vamos, então, repetir, o processo, para, as, outras, patas, do tripé. Agora, que, as, três, pernas, do tripé, já, estão, fixadas, na base, não, podemos, esquecer, de, que, essa, lingueta, precisa, ficar, para, parte, interna, do tripé, porque, nós, vamos, fixar, a, bandeja, de, acessório, com, três, parafusos, e, assim, nós, vamos, poder, dar, prosseguimento, com, a, colocação, da, montagem, equatorial. Sendo, esse, o, último, parafuso, para fixação, do tripé, ele, já, vai, estar, apto, a, receber, a, montagem. Está, bem, montado, bem, fixado, e, bem, estabilizado. Uma, vez, que, já, regulamos, a, montagem, equatorial, no, que, diz respeito, a, latitude, de, onde, nós, estamos, no, caso, 23,3, graus, apertamos, parafuso, de, contenção, para, que, ele, não, faça, nenhuma, oscilação, devido, o, peso, só, nos, falta, juntar, a, montagem, equatorial, ao, tripé, tem, uma, saliência, na, parte, da, montagem, tem, uma, cavidade, na, parte, da, base, só, colocar, e, apertar, o, parafuso, de, fixação, uma, vez, fixado, não é, vamos, partir, para, a, fase, de, colocação, de, manetes, e, a, explicação, das, regulagens, agora, vamos, o, contrapeso, que, tem, por, finalidade, deixar, os, dois, lados, tanto, o, lado, do, telescópio, como, lado, do, contrapeso, balanceados, ele, afixado, na, parte, inferior, da, montagem, equatorial, ele, é, fácil, de, colocar, e, a, gente, já, deixa, nesta, posição, para, depois, já, fazer, a, regulagem, desse, contrapeso, com o, do, telescópio, em, seguida, nós, vamos, colocar, os, manetes, retiramos, essa, borracha, protetora, que, vai, ficar, guardadinha, e, colocamos, o, manete, da, declinação, e, esse, manete, quando, você, está, observando, ele, pode, muito, bem, ter, o, astro, tanto, se, dirigido, para o, esquerdo, ou, direito, e, aqui, ele, faz, a, regulagem, colocando, sempre, no, centro, do, campo, de, visão, esse, outro, manete, o, menor, nós, vamos, colocá-lo, no, eixo, horário, que, aquele, eixo, que, vai, compensar, o, giro, da, terra, igualmente, retiramos, a, borracha, protetora, e, já, colocamos, ele, estando, pronto, para, trabalhar, pegando, o, telescópio, tem, uma, braçadeira, que, vai, ficar, afixada, em cima, nessa cavidade, em cima, da montagem, para, que, a gente, possa, parafusar, o, telescópio, simplesmente, vamos, retirar, esse, parafuso, e, a, própria, abraçadeira, colocamos, os, parafusos, são, dois, parafusos, aqui, vai, o, primeiro, ele, já, foi, colocado, e, aqui, vai, o, segundo, parafuso, assim, que, nós, já, colocamos, já, vamos, colocar, a, abraçadeira, em cima, do, telescópio, e, fixar, os, dois, parafusos, aí, depois, é, só, trazer, o, o, telescópio, e, fazemos, as, outras, observações, para, nós, concluirmos, todo, material, de, procura, dos, astros, ou, qualquer, outro, tipo, de, alvo, que, você, necessite, lembrando, que, no espelho, diagonal, você, vê, a, imagem, de, pé, porque, no céu, tanto faz, ela, está, de, pé, com, lado, invertido, mas, nesse, caso, você, vê, a, imagem, de, pé, e, outra, peça, bastante, importante, é, o, buscador, que, tem, uma, cruz, no, meio, como, se, fosse, uma, milha de tiro, e, tem, um, campo, de, visão, grande, na hora, que, você, enquadra, ou, astro, ou, objeto, a, ser, é, qualquer um, visto, observado, você, vai, tranquilamente, é, aferi-lo, para, que, você, possa, ter, a, mesma, imagem, que, você, tem, no, buscador, você, tenha, também, na, sua, ocular. Então, prendê-lo, aqui, nessa, posição, e, já, começar, em, pensar, nas, oculares. Ótimo. A, primeira, ocular, que, nós, vamos, usar, é, ocular, que, tem, o, maior, a, maior, distância, focal, que, é, realmente, ocular de 20 milímetros. Começa, ocular de 20 milímetros, atrás, eu vou tirar as três, para que você veja, uma, por uma. Essa, primeira, é, ocular de 20 milímetros. você me pergunta, e quantas vezes ela aumenta? É simples, nós já falamos, que o percurso da luz, desde a lente objetiva, até a convergência de foco da ocular, é de 900 nesse telescópio. Olha, se eu dividir, por 900, vai dar, 45 vezes, de aumento. E, ao colocá-la aqui, prendendo o parafuso, para que, não haja nenhum problema, de cair, a gente, já pode fazer, a observação, com a mesma. O mesmo, cálculo, que eu fiz, vou fazer, idêntico, para ocular, de 12,5 milímetros. 900, dividido, por 12,5. Igualmente, a de 4 milímetros. Sempre, lembrando, que, quanto, menor, for a distância focal, da ocular, mais, ela, aumenta. Quanto, menor, como a de 20, menos, ela, aumenta. Você, tem, dois, acessórios, importantes. Você, tem, uma, lente, Barlow, Barlow, foi um, astrônomo, que, o resultado, obtido, por exemplo, com essa, ocular, de 20 milímetros, Se você, usar, a ocular, com essa, lente Barlow, essa, distância, que você, conseguiu, ela, vai ser, multiplicada, por, três. É, uma, Barlow, de três, vezes. Existem, Barlow, de duas, vezes, mas, essa, de três, ela, vai, te, potencializar, mais, o aumento, conseguido, pela, ocular. Igualmente, tem, uma, um acessório, que é chamado, de, Erecting, I-Peace. Esse, acessório, ele, tem a propriedade, de uma vez, ele, colocado, esse, vamos até, a fazer, a experiência, ele, colocado, no tubo, de fogo, não é? ele, vai, fazer, uma, transformação. Ora, a gente, falou, que, 900, dividido, por 20, dá, 45, vezes, de aumento. Se, eu, colocar, essa, esse, Erecting, a, Ibis, e, colocar, nele, a, lente, de 20, milímetros, você, está, vendo, agora, a, imagem, como, os, olhos, veem, não é, ela, de pé, com, lados, invertidos, como, se, você, estivesse, se, vendo, no, espelho, não, você, vai, vê-la, da, maneira, que, os, olhos, veem, voltando, a, posição, normal, com, esse, espelho, diagonal, que, é, o, mais, usado, para, se, observar, o, céu, a, gente, já, pode, fazer, o, balanceamento, do, telescópio, e, é, bom, que, ele, esteja, com, todas as, oculares, para, não, ficar, mais, peso, um, lado, e, menos, peso, em, o, outro, no, balanceamento, o, telescópio, tem, que, ficar, com, o, peso, do, contrapeso, ou, seja, se, eu, girar, esse, telescópio, para, um, lado, ele, vai, ter, que, parar, onde, eu, deixar, se, eu, girar, esse, telescópio, para, outro, lado, igualmente, ele, tem, que, parar, mas, é, só, essa, regulagem, não, eu, fiz, a, regulagem, do, contrapeso, com, a, montagem, agora, eu, vou, fazer, a, regulagem, girando, desta, forma, para, que, peso, da, parte, traseira, dele, fique, exatamente, igual, ao, peso, da, parte, dianteira, então, soltamos, exatamente, o, parafuso, que, faz, essa, presilha, não é, e, aqui, eu, giro, ele, ficou, não, se, mexeu, ótimo, faço, o, contrário, também, não, se, mexeu, é, porque, nós, tivemos, a, sorte, de, na, hora, de, nós, colocarmos, o, contrapeso, já, colocarmos, na, posição, correta, porque, se, ele, estivesse, aqui, embaixo, ou, mais, para cima, ele, não, teria, esse, resultado, tão, bom, como, teve, agora, não, importa, se, a, observação, será, terrestre, ou, celeste, a, montagem, equatorial, tem, que, estar, bem, posicionada, então, nós, vamos, fazer, fazer, essa, posição, colocando, paralela, exatamente, ao campo, que vai ser, observado, no, caso, aqui, vamos, imaginar, que, seja, através, de, uma, janela, uma, vez, colocado, paralela, ao campo, observação, vamos, girar, o telescópio, para fazer, observação, girando, para a direita, ou, para a esquerda, é o azimuth, e, para cima, e, para baixo, é a altitude, é tudo, que você, precisa, vamos, regular, o buscador, a importância, dele, é que, uma vez, ele, regulado, ele, tem, uma cruz, central, que, você, vai, pôr o objeto, bem, no meio, da cruz, e, depois, dele, regulado, quando, você, olhar, no buscador, apontar, pelo buscador, e, olhar, na ocular, a imagem, que, você, escolheu, pelo buscador, vai, estar, precisamente, na ocular, aí, você, pode, apontar, para onde, desejar, e, pode, observar, aquilo, que, você, escolher, para, nós, fazemos, essa, regulagem, do buscador, sempre, vamos, começar, com, a ocular, que, tenha, o maior, campo, de visão, consequentemente, a maior, distância, focal, então, vamos, procurar, deixa, vem, por aqui, olha, eu estou, num prédio, eu vou subir, até, achar, aquela antena, que tem, a lâmpada, de segurança, pronto, ela, está, centralizada, no campo, de visão, apertamos, o parafuso, da declinação, e, também, apertamos, o parafuso, do, do eixo horário, uma vez, apertado, nunca, fazer, com, um boné, ou, um chapéu, para não, bater, no buscador, e, principalmente, depois, de aferir, bater, vai ter, que fazer, de novo, com, com, três, parafusos, nós, vamos, centralizar, na cruz, do buscador, o que, nós, escolhemos, pela, ocular, vamos lá, então, até, que, está, um pouquinho, perto, é, só, apertar, os, parafusos, até, ficar, na cruz, e, já, ficou, gente, agora, para, onde, eu, mirar, o, buscador, a imagem, vai, aparecer, na, ocular, muito, simples, e, fantástico, isso, os, cuidados, que, a gente, tem, que, é, sempre, ter, é, realmente, começar, com, ocular, de 20, e, depois, partimos, para, a, de 12,5, não é, que, tem, campo, de visão, menor, mas, aumenta, mais, e, a, de 4, que, tem, maior, aumento, mas, fecha, pouco, do, campo, de visão, tanto, que, na, hora, que, a, gente, for, explicar, a, observação, celeste, tem, sempre, que, está, antenado, com, o, eixo horário, porque, o, astro, vai, andar, ele, vai, passear, dentro, do, campo, de visão, e, aqui, você, faz, a, regulagem, para, que, ele, permaneça, se, sair, ou, para, um, ou, para, o, outro, um, pouco, você, corrige, pela, declinação, sempre, deixando, ele, no, centro, da, ocular. A observação, celeste, requer, alguns, ajustes, o, primeiro, ajuste, é, com, referência, a, esse, eixo, da, montagem, equatorial, para, vocês, terem, uma, mais, clara, é, esse, eixo, aqui, ó, tá, ele, precisa, estar, naquela, latitude, que, nós, colocamos, que, em São Paulo, é, de, 23,3, e, como, auxílio, de, uma, bússola, a, haste, que, está, apontada, para, o, sul, nós, vamos, direcionar, a, montagem, não, importa, o, telescópio, vamos, direcionar, para, o, sul, que, exatamente, aqui, como, a, bússola, 360, graus, fica, fácil, de, você, calcular, 20, graus, a, direita, você, vai, apertar, a, base, da, montagem, porque, ela, não, vai, mais, se, mexer, o, que, vai, mexer, o, azimuth, para, um lado, e, para o outro, e, a, altitude, digamos, que, o, astro, esteja, exatamente, nesta posição, transição, nós, vamos, procurá-lo, agora, com, o, buscador, regulado, pelo, buscador, que, tem, maior, campo, de, visão, ao, achar, o, astro, nós, vamos, colocar, exatamente, no, meio, da, cruz, uma, vez, achado, e, colocado, apertamos, tanto, o, eixo horário, como, da, declinação, na, hora, que, olhar, aqui, lá, está, o, astro, então, eu, vou, observá-lo, dando, o, foco, necessário, ou seja, tem, duas, manetas, de um lado e do outro, você, vai, girá-las, até, você, conseguir, um, alvo, perfeito, a, observação, está, basicamente, concluída, você, pode, chamar, os, amigos, parentes, todos, aqueles, que, estiveram, no entorno, para, fazer, a, observação, esse telescópio, dá, uma, excelente, visão, de Júpiter, Saturno, da Lua, então, nem se fala, o que você, precisa, fazer, para, aumentar, o objeto, observado, você, vai, trocar, a, ocular, de 20, na hora, que estiver, bem, centralizado, pela, ocular, de 12,5, e, em seguida, pela, ocular, de, 4, milímetros, só, que, deve, 4, todo mundo, vai ser, ágil, porque, na hora, que você, centralizar, você, vai ver, que, o astro, passa, pelo, seu, campo, de visão, então, você, tem, sempre, corrigir, pela, pelo, eixo, horário, tá, e, vai, baixar, e, vai, acompanhar, o, astro, se, sair, para um lado, ou, para o outro, você, faz, a correção, pela, haste, do, eixo, da, declinação, existem, alguns, aplicativos, que, dispensam, você, de, ficar, fazendo, cálculos, não é, pelas escalas, que tem, na montagem, simplesmente, baixa, o, aplicativo, não é, tipo, mapa do céu, sky view, na hora, que, baixar, apontou, o celular, para o, asco, você, nem, precisa, saber, qual é, ele, vai, dar, quem é, distância, e, vários, outros, dados, uma vez, sabendo, quem é, você, centraliza, no buscador, e olha, pelo telescópio, então, você, vai ter, tranquilamente, uma, observação, seja, em que ponto, ele esteja, seja, para cá, seja, para o outro lado, você, sempre, vai ter, uma, boa, observação, as, as, condições, ideais, para uma, observação, é que, primeiro, esteja, com o céu, limpo, ou com poucas, nuvens, depois, de umas, nove horas, não, que não possa, observar antes, porque, aí, toda aquela, massa de ar quente, já subiu, e, te, proporcionou, uma, observação, mais, limpa, não é, nunca, pessoal, nunca, apontar, o telescópio, para, o, sol, existem, filtros, que são, colocados, exatamente, na entrada, de luz, onde, tem, a, objetiva, e que, quebra, a luz, jamais, colocar, aqueles, filtros, que, são, atarrachados, na, traseira, da, ocular, a, não, ser, que, sejam, filtros, lunares, isso, posto, já, posso, considerá-los, aptos, a, fazer, belas, observações, do, céu, a, a, grega, agradece, pela, preferência, de ter, comprado, e, para, utilização, de, observação, do céu, o, telescópio, da, grega, muito, obrigado, e, estaremos, aqui, a postos, para, qualquer, dúvidas, que, se, façam, necessárias.